Música Olá, o programa que te deixa bem informado sobre o Lauro de Freitas está no ar. A prefeita Moema Gramacho foi eleita por unanimidade para presidir o consórcio público que vai administrar a construção da Policlínica de Saúde Metro Recôncavo Norte. A eleição aconteceu na manhã da última sexta-feira e foi realizada em Assembleia de Prefeitos da Região Metropolitana e Recôncavo, na União dos Municípios da Bahia, no Cabe. O consórcio público de saúde será responsável pela construção da Policlínica em Simões Filho, que atenderá cerca de 1,1 milhão de habitantes de 15 municípios. Uma mulher identificada como Jumaira Barbosa foi morta a tiros na manhã da última quarta-feira aqui em Lauro de Freitas. Segundo informações da central de polícia, um homem invadiu a Academia Nível 1, no centro da cidade, por volta das 9h20 e efetuou quatro disparos na cabeça da vítima. Ainda segundo a polícia, o atirador fugiu do local logo em seguida. A motivação e a autoria do crime estão sendo investigados por agentes da 23ª Delegacia Territorial. Um grave acidente na Estrada do Coco envolvendo a família do presidente estadual do PHS, Júnior Muniz, vitimou a esposa do político, Lorena Badaró, e um dos filhos do casal. O acidente aconteceu na última terça-feira à noite, em Abrantes. O outro filho do político sobreviveu à tragédia, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde. Um plano de ações intitulado Abra a Porta para os Agentes de Endemias e Fecho para o Mosquito, foi apresentado em Lauro de Freitas na última sexta-feira, com o objetivo de intensificar o combate ao Aedes aegypti no município. A deputada estadual Mirela Macedo apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia, a fim de evitar a impunidade à violência doméstica contra a mulher. O projeto estabelece a obrigatoriedade do encaminhamento de informações à delegacia especializada, nos casos de mulheres que dão entrada em emergências médicas estaduais, sob a suspeita de violência doméstica. O programa de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV, enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992-51-9832. Outras informações você acompanha no nosso site, lftv.com.br. Até a semana que vem.